Fragânticos! Tudo bem, meus amores? Ótima semana pra todo mundo, ótimo mês de setembro, setembro todinho, todinho na nossa mão. Vamos aproveitar, vamos ser felizes, queridos. Vou fazer aqui um vídeo rapidinho, só com os usados de agosto. Não vou aparecer nesse vídeo, eu sei que vocês ficam chateados, às vezes tem gente que fala comigo lá no direct. Poxa, Rê, gosto quando você aparece. Eu também, meus amores, eu gosto de conversar tete a tete com vocês, tá? Mas vamos dar um descanso aí pra mim, pra vocês, da minha pessoa. Amanhã eu volto aí com um vídeo cara a cara, tá bom? Vamos começar aqui falando do que eu usei de splash, nativa spa baunilha real. Tem que aproveitar as bombinhas, né? Tem que aproveitar os doces. Isso aqui não é bomba, é um splash, mas faz às vezes de perfume, é uma delícia, é adocicado. Tem projeção e fixação interessantíssimas. Usei muito. Outro que eu usei muito, que eu não abro mão, né? Que já é praticamente um splash assinatura meu, nativa spa caviar. Quero deixar claro também que eu adoro aquele cereja com noz moscada da Avon, né? Da Aquavai, mas eu tô segurando, tô usando com parcimônia, porque eu acho que ele não volta mais, tá? Então eu tô usando bem pouco. E ele dá pra usar no verão, então eu tô deixando ele mais quietinho lá. No inverno, tô usando mais esses. O caviar eu acho que é um versátil, dá pra usar no verão, no inverno, mas eu tô aproveitando os dias mais frios e usando ele. Outro que eu acho que cai muito bem nessa época é o Muriel Amêndoa, tá? Flor de Amêndoa, maravilhoso. É aquele Angel, né? O nosso Angel mais diluídozinho, nosso Angel brasileiro. Bem diluídozinho, bem levinho, dá pra usar. É colônia, mas faz às vezes de splash. Outro também da Muriel, que eu usei, assim, tenho usado, né? E esse mês usei mais flor de laranjeira também, porque é mais adocicado, tem aquele, aquela pegada de doce de laranja, delícia isso aqui. E às vezes faz, às vezes, de perfume também, tá? Ele tem um quê, assim, mais sofisticadinho. Gosto muito. Esse aqui não é de realmente um splash, tá? É o Gabi, da Companhia da Natureza. Eu comprei na farmácia, né? Mas vende também nessas redes de cosméticos, tá? Então, eu comprei como se fosse um splash, me dei mal, gente. Isso aqui não é splash, não. Isso aqui é uma colônia e uma colônia que projeta, e cuidado pra quem não gosta, ele tem uma pegada meio vintage, ele me lembra muito o Gabriela Sabatini, olha isso. Então, se você que gosta daquela linha lá do Gabi, Gabriela Sabatini, não é à toa que ele tem esse nome, depois que eu me toquei. Se você gosta daquela pegada, eu acho aquele perfume bom, tá? Tem gente que não gosta, eu gosto. É baratinho esse aqui, se eu não me engano, custou 14 reais, 18, uma coisa assim. Ó, e projeçãozinha e fixação de gente grande, tá? Não é nenhuma bomba, mas valeu. Comprei como se fosse splash, não é não. Perfuminho mesmo, colônia e boa. Pra quem gosta de Gabriela Sabatini, vai nessa que tá bom a beça. Não vou ficar falando de hidratante não, porque eu usei praticamente os mesmos, né? Mas eu vou fazer aqui uma ressalva sobre esse exótico, baobá com carité, muito, muito a cara do inverno, tá? Tem um cheirinho divino, essa linha, eu já falei pra vocês, essa linha do exótico, olha, a textura é maravilhosa, a pele absorve muito rápido, o cheirinho é fantástico e esse particularmente, baobá com carité, ele tem uma coisa quente, sabe? Muito gostosa mesmo, bem pro inverno, mas ele não briga com nenhum perfume desses aqui que eu usei, principalmente com esse que foi o perfume que eu mais usei esse mês. Gente, eu aproveitei, porque o nosso inverno não é um inverno, assim, muito rigoroso, e são poucos dias de inverno, então eu aproveitei, tô aproveitando as bombinhas aí, porque esse mês de agosto foi mais friozinho, então esse Criscadrama aqui fez bonito na minha vida, tá? E ele, com esse hidratante, casou muito bem. Os perfumes mais quentes com esse hidratante casam bem. Esse aqui, a gente, tem gente que chama esse aqui de Angel, Angel brasileiro, né? Tem, tem uma pegada bacana aqui de Pachuli, mas é adocicado, é uma delícia isso aqui, gente. Cada vez que eu uso, eu tô mais apaixonada. Outro que eu usei muito também foi o Ilia Secreto, desencavei o Ilia Secreto, porque ele tava meio quietinho no verão, né? Que coisa deliciosa esse perfume aqui. Esse perfume aqui, eu já tenho outros vídeos aí que eu falo, eu já tô ficando preocupada, ele já tá bem usadinho, mas a hora de usar é essa, tá? Inverno, que delícia, que delícia, que pegada de uva, que coisa maravilhosa. Aí eu usei também esse, né? Tem horas que você precisa usar um perfume mais denso, mais, né? E aí o Luna é intenso, maravilhoso. Eu falo sempre, e eu não trouxe ele depois desses dois à toa, eu falo sempre que eu acho esse perfume a mistura do Criscadrama com o Ilia Secreto. Eu acho ele, assim, a mistura deles três, sabe? Acho que ele tem um pouco da pegada de patchouli do Angel, do Angel, olha, do Criscadrama não tão forte e tem uma pegada do azedinho do Ilia Secreto. Então eu acho esse perfume maravilhoso, eu acho ele sensual, mas eu gosto muito desse perfume. O outro que eu também desencavei aqui foi o Unascenses, né? Tem que aproveitar, mas eu também tô usando com parcimônia, porque ele tá saindo, né? Eu acho que ele veio só com uma edição limitada, achei que ele ia voltar pra catálogo e, pelo jeito, não. Pelo jeito ele vai sair mesmo. Absurdo, né? Porque é maravilhoso, campeoníssimo de preferência. Outro também, eita, que só dá nature, hein? Ecos Pitanga. Olha, esse aqui só tem carinha, tá? Ele tem uma carinha bobinha, assim, né? Bichinho projeta em mim, projeta em mim, fixa pra caramba. E ele tem uma pegada forte. Ele, apesar de ser assim, frutal, ah, Pitanga, não vai nessa, não. Perfume mesmo, perfumão. Adoro. Essa pegadinha azedinha, eu amo. Aí desencavei o meu Secret Kisses da Marrogane, porque, gente, eu amo esse perfume, essa chuva de ameixa, de, ah, eu acho esse perfume delicioso. E acho ele com cara de perfume. Apesar de ser frutal, assim, eu acho que ele faz, às vezes, de perfumão, assim, sabe? De perfumão. Perfume de gente grande. Ele tem uma projeção linda, isso aqui. Maravilhoso. Casa Marrogane de parabéns. Tava com, esquecida desse perfume. Lembrei dele por causa de uns vídeos aí que andei fazendo. Bom, aí eu dei mais outras chances ao Farway Glamour. Mais outras chances, Regina, por quê? Você não gostou? Gostei, meus amores. Eu gostei desse perfume. Esse perfume. Mas, eu gosto mais da saída dele. Na secagem, ele, alguma coisa nele me incomoda. Me incomoda ainda? Me incomodava mais. Agora já tô começando a entender esse perfume, tá? Então, nas vezes que eu usei, gostei muito. Tô gostando cada dia mais dele. Não é a bomba, que é o Infinity, né? E eu não sei o tradicional como é que é a bomba. Dizem que é mais ainda. E também não sei desses novos, mas esse aqui faz uma gracinha. Não projeta, nem fixa tanto, assim, uma fixação mediana. E uma projeção também, assim, mediana. Mediana pra menos, assim, sabe? Mas é gostoso. O que eu não gostava nele, tô aprendendo a gostar. Bom, aí esses... Não, vamos partir pro último aqui da Rede Natura. Essencial Estilo, gente. Esse é o mais adocicadinho dessa linha Essencial. E eu amo. Nossa, eu tô muito apaixonada por esse perfume. Esse bichinho fixa, gente. Eu falei no outro vídeo sobre ele, né? Se eu não falei da fixação dele, assim, com ênfase, eu vou falar agora. O bichinho pra fixar na minha pele, graças a Deus, pelo menos. Porque eu amo a fragrância. Porque geralmente quando a gente não gosta da fragrância, o perfume fica no osso, né? Esse eu amo a fragrância e ele ficou. Aí vamos falar dos dois contratipos que eu mais usei neste mês de agosto, os contratipos da La River. Esse Taste of Kiss, que é um novo na minha coleção, gente. Que é contratipo similar, inspirado, inspiradíssimo. Lá no Itressor, da Lancome. Eu tô economizando o meu. E olha, não deixa nada a desejar. Que perfumaralhaço esse aqui. E esse, que é o contratipo do meu lindo Poison Girl, tá? E esse aqui é o Flair da Femme, que é o inspirado contratipo maravilhoso do Poison Girl. Então eu tô economizando, eu estou economizando meu Poison Girl, porque esse aqui é divino. Tá bom, meus amores? Esses foram os meus queridíssimos, usadíssimos, maravilhosos do mês de agosto. Espero que vocês tenham um setembro melhor ainda. Vamos que vamos. Amanhã tem um vídeo aí, a gente vai conversar melhor, tete a tete. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscreverem no canal, de me compartilharem aí nas suas redes sociais e de me seguir no Insta, arroba papo fragrante com a underline Regina Araújo com um A só. Um beijo, meus amores. Ótima semana, ótimo mês, ótima vida. Até o próximo vídeo. Beijão! Tchau!